Azul Marinho é a cor do mês de março para a campanha de conscientização ao câncer coloretal. A doença é cada dia mais comum e com muita ocorrência no Brasil. A campanha serve para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. Isso é muito bom, a reportagem está aqui, pode balançar. O câncer de coloretal é o terceiro tipo mais comum no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, aproximadamente 41 novos casos são detectados por ano. Esse número pode ser menor se houver prevenção. Para os especialistas, o câncer de coloretal acomete 12% da população. 50% são mulheres, outros 50% são homens. No caso de quem nunca teve esse tipo de problema na família, deve-se fazer o exame de colonoscopia aos 45 anos de idade. Mas para quem já teve um caso familiar, bem distante ou mais próximo, deve-se fazer o exame aos 30 anos de idade para que o tratamento tenha uma eficácia maior. Um fator de risco para as lesões neoplásticas tem a questão genética, mas não só do ponto de vista genético. A gente tem que pensar também em relação à questão do sedentarismo, obesidade, uso abusivo de álcool, uso de cigarro e a alimentação inadequada também são fatores muito importantes associados ao câncer de intestino. O exame de colonoscopia serve para detectar a saúde dos canais para descobrir qualquer tipo de lesão ou tumor. O Março Azumarinho é o mês de conscientização sobre o câncer coloretal. O cirurgião, endoscopista e gastroenterologista explica que o diagnóstico precoce tem fundamental importância para a recuperação do paciente. É identificar as lesões que podem evoluir para câncer de intestino e ao mesmo tempo que a gente identifica essas lesões, a gente consegue fazer a ressecção por endoscópica sem necessidade de tratamento cirúrgico. Então é um exame que realmente, antigamente a gente tinha um preparo um pouco mais árduo, hoje em dia o preparo é de aproximadamente um dia. É um exame que é feito, o paciente dura em média de 20 a 30 minutos, o paciente não vai sentir nada. É feito com o auxílio do médico anestesiologista, que vai cedar o paciente e o médico endoscopista vai realizar o procedimento. Tem, graças a Deus, um baixo índice de complicação também. Um dos sintomas é quando o paciente apresenta fortes dores abdominais e ao evacuar sai uma secreção avermelhada. Muitos confundem com um problema de hemorroida. Eu comecei a sentir fortes dores abdominais e estava perdendo sangue nas fezes. Então procurei um médico e o médico me encaminhou para fazer os exames, entre eles a colonoscopia. Fazendo a colonoscopia, detectei o problema no intestino. Na grande maioria das vezes o principal sintoma é a hematoquesia, que é o sangue associado às fezes. O importante também é a gente salientar em relação às doenças hemorroidárias, não confundir. Alguns pacientes acham que quando tem apresenta um sangramento junto às fezes está associado à hemorroida, mas nem sempre está associado à hemorroida. Por isso é importante a avaliação do especialista. Não só a questão em relação ao sangramento, a gente tem outros sintomas e sinais como perda de peso, alteração de hábito intestinal. As fezes às vezes podem ter um quadro de constipação ou então diarreia, alteração da consistência fecal, pode apresentar também muco nas fezes e anemia. Como é o dito popular, é melhor prevenir do que remediar. O conselho que eu dou às pessoas é o seguinte, quando estiverem sentindo esses sintomas, procurar o médico e procurar fazer os exames, inclusive a colonoscopia, porque quanto mais cedo for detectado o problema, melhor a gente consegue se recuperar. Então, graças a Deus, eu creio que eu estou conseguindo me recuperar. Em relação à questão da probabilidade de cura, a gente sabe que as lesões que estão restritas apenas ao intestino, você tem uma sobrevida de cerca de 90% em 5 anos, quando você tem um acometimento local avançado, tem uma sobrevida de 70% e nos casos mais avançados, quando a gente fala que já está cometendo outros órgãos, que é o chamado metástases de distância, que é a grande maioria das vezes que são feitos os diagnósticos, você tem uma sobrevida de apenas 10% em 5 anos. Eu posso falar, recentemente eu fiz esse exame, né? Fiquei fora do ar aqui dois dias, terça e quarta. Apresentei na segunda, na segunda mesmo já começou a preparação para o exame. É um exame simples, mas a preparação para ele é complexa. Isso eu posso dizer, é complexa e bem enjoada, porque chega uma hora que não pode ingerir mais alimento sólido, às vezes nem água, né? Aí, então assim, fica bem complicadinho. Mas é um exame tranquilo, anestesiologista participa, você dorme ali, aqueles segundos, minutos, né? A pessoa faz o exame, graças a Deus, o meu está tudo tranquilo, não deu nada negativo. Mas às vezes a pessoa, a ideia da conscientização é que a pessoa deixa para fazer quando o problema já está grave, né? Quando o problema já está grave, né? Ou então, não só isso, né, Jarão? Fica com medo do exame, acaba não fazendo, né? Tem gente que está com problema de estômago, por exemplo, tem medo de fazer a endoscopia, o outro está com problema intestinal, tem medo de fazer a colonoscopia, né? E as cores temáticas estão aí para isso, né? Nós estamos falando do azul marinho, por quê? Porque quanto antes você conseguir detectar alguma coisa, melhor será o processo de tratamento, né? Dessa doença terrível, terrível demais.